Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje trouxe para vocês uma receitinha, um bolo de fubá cremoso e espero que vocês gostem do vídeo, mas antes de começar o vídeo eu já peço que você se inscreva aqui no canal, no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, não esquece de ativar o sininho que é muito importante para você receber todos os vídeos em primeira mão, me seguir nas redes sociais e deixar o joinha que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Então chega de enrolar, chega de falar, bora conferir o vídeo! Vamos começar, então vamos precisar de 700 ml de leite em temperatura ambiente, 3 ovos inteiros, 2 xícaras de chá de açúcar refinado, 1 xícara de chá de fubá, 100 gramas de queijo parmesão ralado, 1 xícara de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de margarina e 1 colher de sopa de fermento. Vamos começar, então a gente vai bater essa massa no liquidificador, vou colocar os ovos, o açúcar refinado peneirado, o fubá, o fubá não precisa peneirar, tá bom? Então vou colocar a farinha de trigo também, peneirada, a margarina, a margarina, a colher de sopa é a colher que a gente tem na cozinha, tá? Não é a colher medida. O queijo parmesão, o leite, a única coisa que a gente não vai colocar ainda é o fermento, então vou acrescentar tudo e vamos bater por uns 2, 3 minutinhos até misturar bem. Eu parei um pouquinho para raspar as laterais e certificar de que tudo está se misturando perfeitamente. Então eu volto bater por mais alguns segundinhos e acrescento o fermento por último. O fermento eu coloco e bato por 10 segundos, tá bom? O fermento não pode bater muito tempo, se você quiser misturar com a colher, sem problemas também. Esqueci de falar, mas o meu forno já estava pré-aquecendo a 200 graus, então a massa está pronta aqui e ela fica bem líquida assim mesmo, não se assustem que vai dar certo, tá bom? Então eu vou colocar em uma forma, a minha forma eu untei com margarina e fubá, você pode usar farinha também e ela tem 20 centímetros de diâmetros. Então eu vou colocar toda a massa aqui na minha forma, olha como ela é super líquida, mas dá certo, tá bom? E vou deixar por uns 50 minutinhos no meu forno, lembrando que cada forno é diferente um do outro. Então quando ela estiver bem douradinha assim em cima, você tira do forno. Não adianta fazer o teste do palito, porque o meio é cremoso, então não tem como. Então é que ela já está pronta, vou desenformar e ela ficou assim. Espera esfriar, tá bom? Para desenformar, não desenforma ela quente por causa do queijo ralado, né? O queijo parmesão. Então agora eu vou polvilhar um pouquinho de açúcar de confeiteiro, glaçúcar por cima, só para dar um charme, fica mais gostosa, que eu amo esse açúcar aí. Então terminei aqui e nesse vídeo eu vou cortar o bolo para vocês. Agora eu vou tentar cortar todos os bolos para vocês, tá bom? E olha como ela ficou super alta, eu gostei bastante da altura que ela ficou. Ela não cresce muito na forma, tá? Ela cresceu bem pouquinha coisa. E agora eu vou cortar aqui, ó, para vocês verem como que ficou. E ele ficou assim, ó. Ele fica com uma fatia bem fininha ali no meio cremosa, que fica uma delícia, pessoal. Maravilhoso mesmo. Façam o que vocês vão amar. E é super fácil essa receita. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E o vídeo foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.